Oi amores, eu sou a Isa Camargo E eu sou a Melissa E hoje a gente está aqui na Casa da Cultura E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Desse lugar super diferente Que é uma visita obrigatória Pra todo mundo que vem aqui pelas bandas de Recife Gente, então eu vou começar a mostrar um pouquinho pra vocês Aqui na Casa da Cultura, antigamente, era uma prisão Ela foi feita por volta de 1850 O projeto foi feito por volta de 1850 Ela ficou pronta, mais ou menos, em 1855 E hoje em dia, ela virou uma série de lojas Aqui é a parte que sobe lá pras lojas do primeiro andar Olha lá, olha que legal A Larissa está ali no painel Ela quer que eu mostre um pouquinho pra vocês Olha que diferente É super diferente, eu vou mostrar O que você está fazendo aí dentro, sua louca? Você cabe aí? Eu pensaria que atrás de você tem um telefone com um negócio de frevo, né? Ah, o telefone que tem a sombrinha de frevo, né? Porque é um dos símbolos da cultura pernambucana, né? Aí tem umas esculturas legais também por aqui, ó Tem muita coisa bacana Mas eu quero mostrar pra vocês Como que são dentro das lojas por dentro Pra vocês poderem ver, que curioso Gente, logo aqui na entrada tem esses painéis Que são super bacanas Muito, muito lindos Eu não estou conseguindo mostrar Pra vocês terem uma noção exata do tamanho dos painéis Mas eles são imensos, enormes Tipo, ele é do tamanho de partes azulejos Muitos azulejos, né? Então Muitos, muitos Ele é do tamanho da parede Essa parede é imensa, né? Essa parte aqui, vocês vão conseguir ver Era uma cela Olha que coisa interessante Hoje em dia são essas lojinhas aqui E olha a parte de cima ali Onde tem aquela janelinha Não sei se vocês vão conseguir ver Que são as grades Põe, amor Rapaz, não era tão espremido Pensa que isso aqui Eu não sei quantas pessoas ficavam aqui dentro, né? Mas era um... Mas eu acho que eram as três, mãe Isso daqui pra três pessoas é muito pequeno Rapaz, eu acho que eram bem mais que três Eu não sei quantas pessoas ficavam Mas olha aqui que legal Hoje em dia Aqui vende artesanato Aqui vende... Tem todo tipo de artesanato Esses artesanatos de barra aqui Que são bem característicos aqui da região Você vai ver um monte dessas lojas Tem lojas também que vendem artesanato No formato de confecções Bolsas, sapatos Todo tipo de artesanato diferente Olha que curioso, gente Isso aqui era a largura da parede Era o tamanho das celas É, esse aqui eram os tijolos de antigamente, né? A gente sabe que os fortes e as cadeias antigamente eram feitas assim, né? Bem reforçadas Se vocês conseguirem ver lá atrás Vocês vão ver a grossura que era a parede, né? Em relação à janela Bom, gente, eu acho até que dá pra vocês verem lá em cima O nome cela Lá, né? Aqui era cela 210 E aí aqui vocês conseguem ver até a porta A partir daqui, ó Como eu tava falando lá embaixo, a grossura aqui, ó Da parede, não é? Não são as cadeias de hoje em dia, né? Essa cadeia era realmente Muito, 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 muito segura E se você levar em consideração Tudo isso aqui Era parte do Tijolo, né? Toda essa parte aqui, ó Era todo esse pedaço aqui, ó Era do tijolo Olha o que tem Ó, essa daqui já era maior Essa, se vocês notarem, tem duas janelas Essa daqui tem duas janelas Essa daqui é uma de artesanato de confecção Olha que legal É toda a parte de renda Né? Olha que bacana Ó, essa grade também Tá vendo? Essas grades também São das celas originais Mas assim, é muito legal Porque, né? Virou um centro de artesanato Muito lindo, por sinal E muito grande Muito, muito grande, né, mãe? Muito lindo Ó, esse daqui, ó Acho que vocês conseguem ver também O tamanho da largura das paredes, né? Não é comum a prisão de hoje em dia Olha que linda aqui Essas... É... Esses artesanatos de mesa Muito, muito show Toalhinhas Mãe, pra saco Olha Papai Noel Vou puxar saco Olha que legal Muito show de bola Tem muita coisa diferente Muita coisa que você Fica doido aqui Pra querer comprar tudo É... A gente entrou numa loja aqui Que é cheia de estilo gravura Estilo gravura São essas gravuras Esse estilo de gravura Que é daqui É característica aqui da região E ela tem um monte de coisas bacanas Feitas de xilogravura Vou mostrar pra vocês Olha que lindo É tudo de caixinha Olha que bacana Tudo, tudo No estilo de xilogravura Tem umas almofadinhas Os azulejos Pra você decorar essa casa Olha só Bolsa Tem umas bolsas lindas De viagem Olha que bacana A caixinha A Larissa achou Uma caixinha feita de concha A Larissa ama concha, né? Olha essas plaquinhas Aqui também Que bacana Olha que lindo Tudo feito de xilogravura Olha essa parte aqui Que bacana Esse detalhe Tudo, tudo feito de xilogravura Achei lindo Esses quadrinhos A ideia dos quadrinhos Olha que lindo Muito, muito legal Gente, eu acho que essa loja aqui É um pouco diferente Tipo, tem bolo de rolo forrado? Olha gente A moça Poliana falou pra gente Que esse bolo de rolo É aquele bolo de rolo Tradicional fininho Esse daqui Só que É, não é desse É o mais fininho, né? Esse aqui é o bolo de rolo Pra quem não conhece Pra quem não é É aqui da região Aqui da terra Sabe que o bolo de rolo Não sabem, né? Que o bolo de rolo É tipo rocambole Do Rio Grande Da região sul Só que ele é bem fininho, tá? O diferencial é que ele é bem, bem, bem fininho E aqui, olha Que diferente O de goiabada, né? Que é o nosso É o bolo de rolo tradicional Olha aqui Maracujá Consegui ver Só que aqui tem uns bem diferentes Olha, de maracujá E de chocolate De chocolate E o mais diferente de todos De churros Que é o de churros Vira aqui pra gente poder ver Olha só De churros Gente, eu achei uma boneca um pouco pequena Uma bonequinha da sorte Olha que lindo Lindo, lindo, lindo E o nome dessa loja Pra quem vier aqui na Casa da Cultura Chama Caboclo de Lança Caboclo de Lança Muito bem E eu não falei errado Não, você não falou errado Gente, a Lari Você tá morrendo de medo Porque a gente veio aqui no último andar E é super alto Lá pra baixo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu não tenho medo de altura É super, super alto Dá um pouco de medo E a Larissa ficou Tipo Com muito Muito medo Gente Ela ficou toda feliz Pra Olha só Olha as escadas Que a gente subiu Eu vou tentar mostrar pra vocês Mas olha que lindo Cada uma dessa Portinha Hoje em dia É uma Loja E no passado Foram celas Olha as escadas Olha a escada Gente Eu tenho que mostrar Essas escadas Pra vocês Olha aqui A gente subiu Essas duas escadas E elas dão Muito medo Né mãe Mãe Não vai cair nada Lá embaixo Olha só Que doida Mas assim É muito Muito grande Aqui Olha lá Eu vou mostrar daqui De cima Pra vocês terem uma noção Olha como que é Íngreme Olha só Né Daqui vocês conseguem ter uma Aqui vocês conseguem ter uma ideia É muito alto Gente Muito 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 E a Larissa Até com um pouquinho de Acho que ela tá com muito medo Ela quer descer de elevador Ela não quer Mas nem descer de escada Ela é gorda Mas assim É muito legal aqui Porque Imagina mãe Se eu passo Tuxipeipeipeipeipeipeipe Não Você não vai fazer tuxipeipeipe Olha só Olha que lindo E aí vocês podem me perguntar Ilza Por que tem tanta sombrinha Né A sombrinha Ela é um símbolo característico De Pernambuco Que representa o frevo Que é Bem aqui Da nossa cultura Né Então ó Dá uma olhada É muito grande São Se eu não me engano São quatro alas É São quatro alas Essa daqui Que a gente tá mostrando Apenas uma dessas alas Né Gente ó A gente tá aqui Na cela 106 E essa cela Ela mantém O formato Como eles É Como era naquela época Né O formato original mesmo Da cela Eu vou mostrar aqui dentro Enquanto isso a larissa vai ler Uma plaquinha Tá aqui ó Essa cela Se encontra em seu estado original Hoje é Hoje é apenas uma lembrança Você tem um pouco de eco Grosso Grosso ó Tá vendo Você consegue ver se tá quebrado Esse pedaço Mas você consegue ver como o ferro Era o ferro grosso Não é como hoje em dia Gente Aí tipo Eu falei assim pra mamãe Mãe diz que a gente tá na área leste Aí ela por quê? Aí eu Porque parece que tem uma cela conservada Uma cela original né No formato original É isso que a gente queria mostrar pra vocês Noção da largura que é essa parede ó A larissa tá sentada aqui E aí vocês conseguem ter uma pequena noção Aqui eram as grades ó Olha a largura dessas grades E a grossura dessas grades Eu acho que dá pra ficar com um pouco Dá uma olhada nisso aqui Isso aqui era a largura Dessa parede né Dessa penitenciária Dessa cadeia né E lá o fundo a gente consegue ver um pouquinho De Recife Desse lado aqui Não sei se vocês vão ver É a estação do centro de Recife Acho que não dá pra ver direito Se vocês sentarem aqui Vocês vão sentir um ventinho delicioso Se vocês sentarem aqui Vocês vão sentir um ventinho delicioso Aqui tá um vento delícia Delícia, delícia Até porque a gente tá no último andar Que seria o equivalente ao segundo andar né E aí ó Lá de fundo é o centro de Recife Né Então quem vier aqui para Recife não pode perder A ideia de passar na Casa da Cultura Para conhecer um pouquinho Do artesanato aqui da nossa cidade E subir as duas escadas E subir as duas escadas do mal Que dá muito medo né mãe E descer também tá E descer também Então amores A gente mostrou pra vocês Um pouquinho aqui da Casa da Cultura Que antigamente era uma penitenciária E hoje é um centro de artesanato né Ela foi construída na época de 1850 50 e pouquinho Pra ser uma das maiores cadeias aqui da região E ela virou Hoje em dia é um centro de artesanato muito bacana Belíssimo Com coisas super legais pra vocês verem Então ó Venham aqui quando vocês estiveram por essa região E com a escadinha do mal E com a escadinha do mal Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreve no canal Beijo mais beijo E até o próximo Vídeo E a gente tá dentro da janela É a gente tá aqui na janela Olha lá Olha lá a janela Olha a janela Olha a vista Tchau Gente Aqui vem um ventinho do poder Tchau povo